A partir de 32 voos em carreira, cada quarto mais bonito, 16 branco do cupim alto e 16 vermelho retinto, que é os carros bonitos. Então nós íamos em Pirapora buscar as coisas, nós íamos com dois carros, nós dormíamos debaixo do carro, mais que os dias tornavam a viajar, tornavam a dormir debaixo do carro, gastava 15 dias para ir e daí voltaram, com um carro muito pesado. Aí o papai tinha bastante gado, ia trazer 100 sacos de sal, para dar para o gado durante um ano, porque o ano que ainda torna, voltava os carros. Trazia que a saca de café, 4 arroba, dá quantos quilos? 120 kg. O queroseno vinha numa lata grande de 20 litros, trazia duas ou três para dar para o ano todo. Aí nós íamos gastar 15 dias para ir e voltar, dormindo debaixo do carro. Era um mês de transporte que nós tínhamos, era com um carro de boi.